Então pessoal, vim falar um pouquinho do Playstation Switch. Para quem não sabe, o Playstation Switch é uma iniciativa da Sony para criar um ambiente comum de desenvolvimento entre as plataformas Android e Playstation. Funciona da seguinte forma, o cara vai lá desenvolver um jogo, se ele desenvolver o jogo para Playstation Switch, para essa plataforma, esse jogo automaticamente é compatível entre Playstation Vita e Android. E eu acredito que futuramente eles vão expandir isso para o Playstation 4. Outra coisa legal é a seguinte, é que pelo jeito a Sony vai adotar o mesmo modelo de mercado da Apple. Ou seja, você paga uma licença de 99 dólares e 30% do valor da venda do seu jogo, e você pode lançar qualquer jogo para essa plataforma. Ao menos é isso que ela dá a entender no FAC. Para desenvolver para Playstation Switch, você só precisa ter uma conta na Playstation Network. Então, por exemplo, se você já é usuário de um Playstation e já joga online, você já pode, já está cadastrado para desenvolver. É só entrar nesse endereço aqui, e daí você clica nesse link, vai para a página de download e baixa o kit de desenvolvimento. Depois, se você tiver um Playstation Vita ou um Android, você vem aqui e baixa o appzinho, você vem com o próprio Vita pelo browser dele e baixa o app para testar os jogos. Depois eu vou tentar demonstrar. Uma coisa legal que eu reparei é o seguinte, a comunidade está bem ativa, sabe? O pessoal está lançando a Switch, o Pack, isso aqui é tudo usuário, né? Está lançando coisas para ajudar. Então, e o pessoal parece que está gostando bastante. Depois que você baixa os programas, você vai ter dois programinhas. O PS, Switch Studio e o Recomposer. Vou mostrar rapidinho o Recomposer, que é onde você compõe a tela mesmo, a parte mais de design da coisa. Então, você dá um nome, né? Cria um projeto, depois manda criar um novo layout, dá um nome, como eu fiz agora. Escolhi a definição de imagem do Playstation Vita, mas se você ver, ele oferece o padrão Android também aqui, se eu quiser. E aqui você tem os componentes que você usa para compor tua tela. Então, eu vou colocar o meu botão, Start, né? Press Start. Ou Press to Play, né? Vou arrastar um componente de imagem. Aqui eu escolhi a imagem que vai ser carregada aqui dentro. Um exemplo que eu fiz, fica aí a propaganda. Agora eu vou setar o tamanho que eu quero essa imagem na tela. Ou seja, tela cheia, né? Ó, notem que o desenho ficou sobre o botão. Então, clica com o botão direito nele, manda para trás. Então, clicando aqui, você tem as opções do componente. Clicando aqui, as opções do componente sempre aparecem do lado, né? Então, eu posso mudar várias coisas, né? Cor da fonte, tipo da fonte, cor do componente e etc. Agora eu vou mostrar um pouquinho do PS Studio, PS Suite Studio, que é onde é a área mais de programação. Ou seja, não é para mim, né? Eu não sou programador. Essa área é interessante por quê? Para a gente que é mais por curiosidade, né? Porque aqui é onde você pode testar os samples, né? Os demos que eles colocaram para o pessoal desenvolver. Uma coisa interessante é que, por exemplo, vou abrir isso aqui. Ele está carregando. Agora eu vou mostrar rapidamente para o PS Suite Studio, que é a área de programação. Aqui o que é legal é que a gente tem vários demos, vários samples que ajudam o cara que está começando a desenvolver, a ter uma ideia, uma referência, né? Aqui tem toda a estrutura do jogo, toda a programação está aberta, os assets e a estrutura de pasta, né? Uma coisa legal também é que esses demos podem ser testados em emulador. E se você tiver o PlayStation Vita, você pode testar em real time nele aqui, sabe? É só clicar em executar e start the group. Então o que acontece? Você já tem o emulador aqui, você não precisa também ter. Se você não tem o PlayStation Vita ou o Android, você pode testar no computador mesmo. Uma coisa legal é que esses jogos são feitos para Android e para Vita. Então eles funcionam tanto com o analógico, quanto com controles via touch, né? Se eu clicar no bichinho, ele vai lá tacar o bichinho. Simulando passar de dedo, né? E etc. Fica uma dica. É... Se você for testar o jogo, teste ele sem debug. Wait out. Se você testar com debug, ele vai rodar muito lento. Meu nome é de vita. � Nós vamos às vezes assim.